Fala galera, Iniciativa Nerd no Ar trazendo pra vocês como prometido no nosso último vídeo de news, o trailer de 007 contra Spectre. Se curtiu o vídeo, dá um like depois aqui pra ajudar na divulgação, se possível divulgue nas suas redes sociais, não se esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais que estarão aqui embaixo na descrição do vídeo e de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. É isso aí galera, valeu, falou e tchau! Você tinha não autoridade, não. México City, o que você estava fazendo lá? Eu estava fazendo um over-due holiday. Então, o que está acontecendo, James? Eles dizem que você está terminando. O que você dizem? Eu acho que você está começando. Magnificent, não é? Zero to sixty in 3.2 segundos. Um pequeno tríxado a sua cabeça. Do you want one more thing for me? O que você tem em mente? Make me disappear. Tell me onde ele é. Ele é tudo. Ele é todo. Ele é de novo. Ele é de novo. Ele é de novo. Ele é de novo. Você está protegendo alguém. Ele é de novo. Ele é de novo. E por que eu devo confiar a você? Porque agora eu tenho o melhor chance de ficar ao vivo. Essa organização, você conhece o que é chamado? O nome é Spectre. E você conhece quem linka eles? Me. Bem-vindo, James. Você veio me so many vezes, ainda não me viu. Por que você foi tão longo? É isso realmente o que você quer? Living in the shadows? Hunting? Being hunted? Always alone? Não estou para pensar em que isso. É eu, James. The author of all your pain. Abertura